O mano! Caralho, mano! Outro de novo! Mais um! Humana! Você arrumou outro? Assim não dá, Humana! Tem muitos aqui! Mamãe! Estou procurando meu irmãozinho aqui atrás Nessa televisão! Cadê ele? Ele toma o Ei também? Humana! Onde você escondeu esses gatos? Hum? Cadê? Mais gatos, Humana! Já somos muitos aqui! Cadê o Humana? Pode crer! Mais um pra eu bater! Mamãe! Cadê? Cadê esse gato, mamãe? Onde você escondeu? Odin! Seja esperto, Odin! Faça como eu! Use a filosofia como arma! Cadê os gatinhos que estão aí atrás? Cadê os gatinhos que estão aí atrás? Odin! Cadê a gatinha? Hein? Não sei, papai! Eles minham, mas eu não acho! Ai, Humana! Não faça isso comigo! Mais filhotes! Agora que eu estou me adaptando a esse daqui, que é o MyWay! O que foi, Mia? Cadê os gatinhos? Trouxemos mais! E agora? Como é que vai fazer? Olha os gatinhos lá, Odin! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!